A violência que não para em nossa região. Desta feita, mais um assassinato aconteceu neste final de semana na cidade de Almadina. O José Raimundo Silva Lima, ele foi assassinado com um golpe no peito. De acordo com as mesmas informações, chegadas no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, ele foi morto pelo irmão. Uma confusão dentro de casa que terminou em assassinato. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e corpo deu entrada no DPT de Itabuna. A documentação já está no órgão, faltando agora só a presença de familiares para que o corpo seja liberado. Esse crime será apurado pela delegada, a doutora Valéria, que também responde pela cidade de Almadina. Mais um crime, briga em família, que terminou em assassinato. O doutor Paulo Libório esteve no local realizando a perícia e fala aqui com a gente do Alerta Total. Doutor Paulo, doutor Libório, como aconteceu o crime, o que é que deu para encontrar no local, prova do crime, enfim? É, o que ficou visto lá durante os exames é que a discussão começou dentro de casa, na casa onde eles moravam, os dois irmãos. Dizem que a causa da discussão foi uma feira que a mãe tinha dado para um deles lá. Aí discutiram, aí um dos irmãos, usando uma arma branca, furou o pescoço do outro e veio a morrer, falecido. Briga por alimentação? É, tudo indica que sim. Não é por valores, né? Por valores alimentícios, né? Um golpe só, vitimou o José Raimundo Silva Lima? Foi, foi uma facada no pescoço, somente. E aí o criminoso, sobre dizer, se fugiu, foi localizado? Não, as informações não foram encontradas no local, né? Fugiu e levou a arma do crime. Uma faca, né? Uma faca. Ok, muito obrigado doutor Paulo Libório. O perito que esteve no local realizando o levantamento cadavérico, juntamente com os ciliares, o Renato e também o Willian. Eles que chegam no DPT já nesse horário, depois das oito horas, com o corpo vítima da violência em nossa região. Almadina foi o setor, o palco da violência nesse final de semana. Irmão, matou irmão, discussão, uma feira que teriam feito para a casa. Com as imagens de Raimundo Messias, Oswaldo Bispo para o Alerta Total.